Olá, seja bem-vindo. Vamos resolver agora o problema número 4 da UBMAP de 2019. Ele diz, na figura, os lados dos retângulos são horizontais ou verticais e os retângulos de mesma cor são idênticos. Qual o valor de h? Então, o procedimento vai ser bem simples. Vou começar chamando aqui quem é amarelo de x. x, x e x. O vermelho eu vou chamar de y. y, y, y. Y. E o azul eu vou chamar de z. z, z e z. Sendo assim, olhando para este primeiro caso, nós temos que essa altura aqui, 111, ela vai ser igual a 111 é igual a h mais z menos x. Para o segundo caso, nós temos que 80 vai ser igual a h mais y menos z. E para o terceiro caso, eu tenho que 82 é igual a h mais x menos y. Então, observe que nós temos um sistema. Eu vou resolver estas duas primeiras equações. O resultado delas eu vou somar com aquela terceira lá do canto. Sendo assim, eu tenho que 111 mais 80 dá 191. Isto daqui vai ser igual a 2h. E aqui eu tenho mais z e menos z. Eles vão se cancelarem. Observe que o que restou para a gente foi mais y menos x. Agora, eu vou pegar este resultado e vou somar com aquela equação ali. Sendo assim, eu vou repetir. 191 vai ser igual a 2h mais y menos x. E eu vou somar. Eu tenho que 82 mais 191 vai dar 273. Isto daqui vai ser igual a 2h mais h dá 3h. e observe que mais x cancela com menos x e mais y cancela com menos y. Daqui, eu tenho que h nada mais é do que 273 dividido por 3, que vai dar 91 centímetros. De tal forma que a alternativa correta é o item d de dado. Então, é isso. Obrigado pela atenção e até o próximo vídeo. Obrigado pela atenção e até o próximo vídeo.